Quando estiveres numa fase de provação, quando te sentires vio e desprezível, faça como os alciones. São aves aquáticas que costumam fazer os seus ninhos sobre os mastos dos navios. Isto é, elevam-se da terra, eleva-te até Deus pelo pensamento e pelo coração, pois somente Ele poderá consolar-te e dar-te forças para suportar as provações. Pensamentos ruins, como o de desânimo e de fracassos, pouco ou nada servem. Em meio às tribulações que passamos, devemos lembrar que, acima de todas as dificuldades, Deus está velando por nós. Santa Teresinha costumava dizer, acima das nuvens, o céu é sempre azul. Não se feche na angústia, mas lança-te sem medo nos braços do Pai que zela pelo bem da sua alma. Em nome do Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Santo, que seja o dado de Jesus e Maria, ou seja, boa noite a todos. Música Música Amém.